Oi, eu sou a Amy White e tô esperando você usar o código do lendário FKS no CSGonet. Deposita lá, vai. Ah, sim, eu não aguento, depositava até minha mãe, louco. Rapaz, CSGonet é o site líder em abertura de caixa. Você quer ter a skin no seu sonho e não tem dinheiro pra isso? Rapaz, tenta a sorte no CSGonet, deposita lá com o código FKS1 que você vai pegar 25% de bônus, certo? Você pode depositar até suas skins, meu pai. CSGonet, o link tá na descrição, clica aí e boa sorte, meu querido. Salve, salve, rapaziada. Mano, hoje o negócio é o seguinte. Tô aqui, rapaziada, nada mais, nada menos que no quê? Na conta do Pedrinho, certo? Ó, o Moscão não equipou a luva dele, eu vou ter que me matar aqui pra equipar essa luva aí, tá ligado? E qual que é a fita, rapaziada? Nós vamos jogar hoje, ó, o Pedrinho tá atualmente no AK Cruzada, tá ligado? Nós vamos jogar, mano, só de scout no AK Cruzada e ver qual que é a bala, mano. Se eu dar uns tiros fortes, não dá, entendeu? Ó, ó o piso, como é que nós estamos. Ai, tomei já. Mano, isso não foi nosso não, tá ligado? Mano, já veio... Ih, dois scout lá na boca, ó. Nossa. Esse cara também é forte de scout lá na frente, hein, rapaziada? Aí já é outra história. Agora sim, ó. Era a luva que tava faltando, né, rapaziada? Eu esqueci de mandar a luva pro kitzinho dele. E, aliás, vou mandar ele jogar o primeiro jogo que sei que o novo kit dele aqui, tá ligado? Vamos ver se ficou forte ou não ficou, ó. Eu vou lançar logo o coletão, ó. Tá lá o kit novo, hein, rapaziada? Se liga só. Ah, Pedrinho. Ele não estreou esse kit, né, rapaziada? Eu montei o kit faz óleo, a pilha. Olha lá, ó. Toma, então, Danilo Beiro. Comecei a mostrar, rapaziada. Escautola. Filha da puta. Entrou meio, entrou meio. O cara me engoliu, cara. Filha da puta de P90, correndo, atirando, nojento. Vou lançar minha escutola de novo, mano. E dale. Escautola aqui tão me embolando com esses P90 do demônio. Mas eu vou ver se eu puxo mais um HS aqui no meio, mano. Tô com uma flecha mesmo. Uma flechzinha, mas é forte, hein, rapaziada. Se liga só. Ai. Não bote mais na cara, que isso não é barba. Se botar uma bigode, é treta. Ai, não pegou o HS. Tirei 71, no caramba. Sai da frente, filha da puta. Travei o maior pecoitado. Foi mais um dos caras fundos. Fiquei na fronte. Tadinho. Tem que arrancar um coco agora. Falei que eu tenho que arrancar uma cabeça ali, mano. Vai ser do Danilo Beiro mesmo. Mais uma, será que tem mais uma pra me arrancar aí ou não? Não tô vendo. Ai, tem mesmo. Nossa, é uma cabecinha só. Ah, uma arranquei. Cadê a outra cabecinha? Ai, eu arranquei também, rapaziada. Ai, eu busquei só os coquinhos deles. Vou ficar só pegando aqui, ó. Ih, ó, a bala do maluco, hein, mano. Aí, rapaziada. Eu acho que esses dois pro Net, esse cara bem... Se for a Argentina, esses 144 Hz, é hack, maluco. Tem que arrancar um coco, hein, rapaziada. Tem que arrancar um coco, hein, rapaziada. Tome, pro Net. Deixa eu ficar aqui me caçar aqui, ó. Arranquei a cabecinha dele. Tome, vagabundo. Uitado, vamos tomar um pau aqui, rapaziada. Não vai ter jeito, ó. Pera, vai puxar mesmo esse cara. Sai daqui, eu vou morrer. Cadê o Domeiro? Olha lá o vagabundo, mano. Nossa, que pelotaço. Aí, puxou mesmo a cabeça esse cara, hein, rapaziada. Caralho. Achei que nem ia matar ele, mano. Tá massa. Dá pra ganhar, dá pra ganhar, time. Vamos que vamos. Cadê os caras, rapaziada? Aí, bunker, bunker, ó. Aí, eu pinei, rapaziada, no Danilo Biro. Aí, pra ter arrancado aquele coco ali. Vacilo, vacilo, vacilo. Ó, tamo buscando o joguinho, rapaziada. Lá, oito a quatro já, parceiro. Que isso, ó. Que isso, ó. Cadê os caras? Cadê os caras? A gente vê aqui, né, irmão? Que ele vai tomar, hein, rapaziada. Arranquei, arranquei. Arranca coco. Eu sou arranca coco, parceiro. Arranquei mais um coco. Cadê o coco? Ah, tomou, tomou, tomou. Boa, porra. Falta um no scope nele, rapaziada. Deve ficar mais bonito, TV. Mas tá massa, ó. Round buscar é isso, parceiro. Vamos, time. Relaxa, relaxa. Boa. Boa. Vamos lá, não curra, rapaziada. Último meio. Tem uma porta. Voltou, ó. E veio. Boa, moleque. Isso. Caralho, o cara tá dando uma só na minha, rapaziada. Ele fica meio forte. Agora eu vou puxar minha scout aqui. Quero ver quem quer vir mais forte aqui, ali. Que isso, que o cara não morre, mano. Tomar no cu, rapaz. Se não acertar, tio. Não morre mesmo, né? Eu vou fazer a boa agora, rapaziada. Ó, varandinha, mano. Tome, NK. Primeiro na cabeça eu arranco de graça. Primeiro do Beero já foi. Agora eu vou arrancar o do outro aqui, ó. Na varanda, aqui, ó. Essa varandinha. Boa, caralho. Nossa, o cara me tirou pra God ali, né? Parece que eu tô. Aí sim, mano. O do fundo aqui, ó. Vai achar que vai proteger o fundo. Mas não vai. Isso que eu posso, NK. Puxou uma scout também, mano. Falei que ele ia achar. Aí, fodeu. Aí, morri. Aí, o cara entregou a paçoca, rapaziada. Round de ganho nosso, ó. 10x8. Round importante pros irmãos. O cara faz isso com o cara, mano. Pega a C4 e fica dentro do cu dele. Ó o NK. O NK vai vir aqui no meio e dar um tiro do scout, ó. Então vem, então. Então vem, filho da puta. Ah, ele passa correndo e atirando bem louco. Ele é desse. Ó a fita desse cara, mano. Ele acha que ele vai acertar esse tiro dele correndo e atirando e que nem o Otá. Vendo de novo, seu sem vergonha. Meu Deus. Não vou brigar com esse cara na manhã. Esse cara tá muito de patifaria. Ele fica correndo lá que nem um filho da puta. Tem uma W no bombe. Tem uma W no bombe. Ó, deixa eu pegar ele do scout aqui. Peguei, peguei, peguei. Vamo botar, vamo botar, vamo botar. Tem um scout. Ah, vamo ir, vamo ir, vamo ir. Tem um scout no meio só. Banguei, só vai, só vai. Molutoveu o tongo, ó. Espero que você der smoke. Mano, os dois tomou, dois tomou tag scout. Os dois tá miado. Miado esse cara, mano. Fundo, fundo, aí scout. Tira a cara, tira a cara do fundo. Tá miado, tá miado esse cara do fundo aí, ó. Scout fundo, miado. Mais um, mais um tiro e você mata. Eu deito scout nele. Tomou menos 70. Menos 70, menos 70 outro. Menos 70 outro, tá aí na base. Menos 70 o cara, mano. Boa caralho, é isso, porra. Nossa, que merda, rapaziada. Imagina que eles dois no scope pega de THS, né, mano. É porque eu vejo o cara se arrodeando ali. Eu me desespero, mano. O cara me tirando, mano, pra desesperar. Esse filho de uma puta. Um já foi. O outro vai indo, ó. Tá varando também. Base, 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 vai dando. Aí ganhamos um rodzinho no detalhe, hein, rapaziada. Tava perigoso esse bagulho aqui. Vai morrer queimado. Ah! Matei o cara queimado ainda. Veio, veio a dois costas agora, né. O cara sempre fica mirado, mano. Parece que vai na pistolinha mesmo. Ah, é mais um redobomb, mano. Bom, 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 tem mais um. Aí o cara me solou. Puta que merda, louco. Vem aí. Olha, piada. Aí que o cara me deu no pé, mano. Vou dar a pista daqui, mano. Aí eu gapei que eu tô, louco. Já era. Tentei caçar o menos 70. Ela não deu boa. É. Acabou, rapaziada. Eu caminhei pra cuidar de pombina lá, filha de uma puta. O teu pai me adora. Aquele chifre. É, acabou, rapaziada. Negócio é o seguinte, ó. Bagulho. Nós tentou dar uns pelotar assim. A scout calibrou algum momento. Nosso momento falimos bastante. Mas falar alguém pra você não é o que faça. Uma cruzada ali, ó. Dava pra ter feito melhor. Dava pra ter ganhado esse jogo aí, ó. Mas os caras falaram pra você. Ó, o ProNet que me reconheceu no jogo aí, ó. Primeiro Ralf. Você deitou, hein, padrinho, caralho. Primeiro Ralf. O cara meteu 27 freg, rapaziada. Não há jogo que ganha. Então como, ó. Falar pra você. Quer mais vídeo jogandinho aqui, ó. No My Gameplay. Deixa muito like no vídeo, certo? Comenta. Que eu trago mais aí, ó. Com certeza, certo? Então como, ó. Se inscreva no canal que não tiver inscrito. Dá like no vídeo quem não deu. Eu vou indo nessa, mano. E falô. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho